Foi preciso, amor, que fosse assim eu longe de você Vou ser longe de mim, e nós sabemos bem Inútil é dizer, você vai ser feliz, e que eu não vou sofrer Mas foi preciso, amor, foi preciso, amor E as horas que eu viver eu vou só recordar Tentando não chorar, mas eu bem sei também Que você por onde for há de lembrar Que foi preciso terminar o nosso amor Versos vou fazer, tristes a chorar Sem poder contar de perto, todo amor Um mundo de canções, sei que vou ganhar E nada nos fará recomeçar Foi preciso, amor, que fosse assim eu longe de você Você longe de mim E nós sabemos bem Que este grande amor há de ficar Mas foi preciso tudo, tudo terminar E nada nos fará recomeçar Versos vou fazer, tristes a chorar Sem poder contar de perto, todo amor Um mundo de canções, sei que vou ganhar E nada nos fará recomeçar E nada nos fará recomeçar Foi preciso, amor, que fosse assim eu longe de você Você longe de mim E nós sabemos bem Que este grande amor há de ficar Mas foi preciso tudo, tudo terminar Dentro da vida E nada nos fará recomeçar Obrigado.